Como chama esse peixe? Agulhão. Agulhão. Olha, e esse? Ele é a bicuda. Bicuda. Ele é bocadema. Olha. Está vendo? Segura. Aham. Aham. Deixa eu ver. Devolve na marmura. Quero devolver. Ai, que bonitinho. Aqui que tem. Mostra aqui que tem. Ai, que bonitinho. Olha esse. Que tipo de peixe é esse? Peixe peixado. Que peixe é esse? Gordinho. Gordinho? Não, é seu peixe. Olha. Ai, que nojo disso. Ai, que bonitinho. Você já foi malvida, sabia? Ele devolve na marmura. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui tem uma coisa, não. Olha. Deixa eu ver aqui. Smile. Nana, cuidado, hein? Olha aqui. Olha aqui. Ai, que gato. Ah. Olha aqui. Nossa, risica. Vale. Sororoca. Olha aqui. Sororoca. Nossa, Nana, toca nisso. Toca. Eu amo peixe. Aqui na praia de Itanhaém. Vocês encontram peixe direito do mar. Eu quero peixe. Entrei queups 17 efforts. imsio.